Fala galera, beleza? No episódio de hoje do ISO Exposições Audiovisuais, a gente vai falar sobre fotômetros. Bom, fotômetros são instrumentos como esse aqui, e eles servem para a gente poder encontrar os valores de diafragma, shutter ou de ISO, para a gente poder atingir uma exposição adequada na nossa imagem. Geralmente o que a gente vai fazer é fornecer para o fotômetro dois desses valores, e ele vai poder, de acordo com a luz do ambiente, dar para a gente o terceiro valor que a gente vai precisar utilizar na nossa câmera para encontrar a exposição adequada. Por exemplo, geralmente a gente vai trabalhar colocando no fotômetro o valor do ISO que a gente está utilizando na nossa câmera, o valor do shutter que a gente está utilizando na nossa câmera, e de acordo com a luz do ambiente ele vai fornecer para a gente o diafragma adequado para conseguir a exposição para aquela cena. Eu estou com uma iluminação aqui, numa cena como essa aqui, por exemplo, eu vou fornecer para o fotômetro o meu ISO que eu estou trabalhando, no caso aqui eu estou trabalhando com o ISO de 1600, que é o ISO nativo da 7S2, quando eu estou trabalhando em S-Log2. Eu vou fornecer aqui para ele um valor de shutter de 1 sobre 50, que é o valor que a gente costuma trabalhar quando a gente está rodando a 24 quadros por segundo, e aí eu vou apertar aqui um botão, e ele vai falar para mim, de acordo com a luz desse ambiente, qual diafragma eu vou ter que utilizar para poder atingir uma exposição adequada. Os fotômetros, eles eram ferramentas imprescindíveis para quem trabalhava com película, você não teria como saber qual exposição, qual diafragma, por exemplo, utilizar para atingir uma exposição adequada quando rodando com película, se você não estivesse utilizando um fotômetro. Agora, com as câmeras digitais, eles já começam a se tornar um pouco mais obsoletos, afinal de contas, as câmeras digitais têm instrumentos como zebras, como histogramas, como waveforms ou false colors, que servem justamente para auxiliar a gente a encontrar a exposição adequada de uma cena. Além disso, câmeras digitais como a A7S2, por exemplo, vão ter formas diferentes de se expor à imagem, dependendo do perfil de cor que você estiver utilizando. O diafragma que você vai precisar para expor corretamente o S-Log2 não vai ser, por exemplo, o diafragma que você vai utilizar para expor corretamente o S-Log3 nas mesmas condições de iluminação. Então, já que hoje em dia a gente tem tantos instrumentos nas nossas câmeras digitais para auxiliar a gente com a exposição, por aqui, afinal de contas, eu vou querer comprar um fotômetro. Bom, eu pessoalmente acho que para trabalhos mais corriqueiros, como, por exemplo, gravar um vlog ou, às vezes, um trabalho de videomaker, que você está fazendo tudo sozinho na correria, muitas vezes trabalhos de documentário, o fotômetro não vai ser tão útil. Mas eu acho ele imprescindível, por exemplo, quando você vai rodar uma cena de ficção ou uma publicidade em que você tem mais controle sobre a luz. Porque o fotômetro vai ser muito útil ainda para você poder medir as relações de contrastes da sua cena. Por exemplo, você vai rodar uma cena e você ilumina ela para você ter, por exemplo, um diafragma de 5.6 no rosto do seu personagem e um diafragma de 2.8 na sua área de sombra. E isso é o que vai definir o contraste da sua cena. A diferença do diafragma que você está utilizando para expor o rosto do personagem, ou seja, seria o ponto médio, mais ou menos, da iluminação da sua cena, para o ponto mais escuro, nas suas áreas de sombra. Agora, vamos dizer que você fez a sua cena, iluminou ela dessa maneira, obtendo esses valores de diafragma e você quer manter uma relação de contraste igual ou pelo menos parecida na hora de rodar uma cena seguinte ou às vezes um plano diferente na mesma cena. Você tendo o fotômetro, você vai conseguir garantir que você vai manter de novo o ponto médio da sua cena, como por exemplo o rosto do seu personagem, em um diafragma de 2.6 e as áreas de sombra em um diafragma de 2.8. Assim você está mantendo uma consistência de contraste ao longo das suas cenas ou ao longo dos seus planos. Essa consistência tão precisa nas relações de contraste que você consegue com o fotômetro, você não consegue com nenhum outro instrumento, como zebras, ou então como waveforms, ou falsicolos, ou histogramas. Além disso, esse fotômetro que eu estou utilizando aqui, é bom ressaltar que ele trabalha com dois tipos de medição. Ele tem uma medição de luz incidida e ele tem também uma medição de luz refletida. Qual é a diferença no fotômetro que está trabalhando com luz incidida para o fotômetro quando ele está trabalhando com luz refletida? Quando você está trabalhando com a luz incidida, o fotômetro não vai considerar, por exemplo, a cor de um objeto ou o tanto que esse objeto vai refletir luz. Ele vai te dar a exposição baseada na luz que está caindo ali nele. Não importa, por exemplo, se aquele objeto é branco ou se aquele objeto é preto, ele vai te dar o mesmo valor, vai te dar a mesma leitura. Agora, se você está trabalhando com o fotômetro na posição de luz refletida, a quantidade de luz que é refletida no objeto, ou seja, se o objeto é branco ou se o objeto é preto, vai influenciar na leitura do fotômetro. Então, quando a gente vai tomar medidas com os fotômetros, é sempre bom a gente ter em mente se a gente está trabalhando com índices de luz refletida ou de luz incidida. Com um pouco de tempo e um pouco de experiência, a gente consegue, trabalhando só com o fotômetro, julgar muito bem a quantidade de iluminação que a gente vai precisar para uma determinada cena ou para manter uma determinada relação de contraste de um plano para o outro. Até isso aí, galera! Esse é mais um episódio do ISO Exposições Audiovisuais. Eu sou o Lucas Guedes, ele é da Levante Filmes. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar uma curtida aqui no nosso vídeo. Também de comentar, dar um feedback, dizer o que vocês estão achando dos vídeos aqui do ISO. Também comentar o que vocês gostariam de ver, enfim, discutido ou falado aqui nos próximos episódios do ISO. Beleza, galera? Valeu! Tchau, tchau! Foi!